Agora vamos botar a esposa aí na brincadeira que tu falou uma vez que roubaram o cartão de crédito dela, né? Ah, isso é verdade. Eu deixei dez dias sem cancelar. Não liguei para a operadora. Não ligou nem polícia nada? O ladrão estava gastando um terço do que ela gastava, cara. Foi o momento joia. Estava mais barato. Não, eu estou com saudade dele. E depois do lajado, todo mundo ia secar numa pedra. E lá se fazia um concurso que era de quem mexia a mão mais rápida. Quem tinha mais velocidade na mão. Às vezes uns cansavam, parou, ganhou. E essa é a grande famosa da pedra, que até tem um nomezinho. A pedra dá, mas não pode falar. Então, mas a pedra está lá, faz parte da minha história. Visita ela de vez em quando? Tem um grupo que se reúne todo final do ano, que é o grupo da pedra. Ah, para. Sim, passou gerações e gerações. Meu, é um lugar turístico, então. Ele é uma coisa, assim, que eu tenho saudade da pedra. E lá era diferente, porque a pedra, ela tinha uma energia que ela por si só existia. Hoje o pessoal, assim, para mentalizar, precisa de aplicativos e essas coisas. Não, a pedra ali baixava a energia. Qual que é a palavra que eles falam? E a fantasia que eles falam era afrodisíaco. Afrodisíaco. É, afrodisíaco. Até a próxima. Não, não. Não.